Olá, meus caros internautas, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo a mais um vídeo do canal. Cristiano Ronaldo é o primeiro europeu a alcançar 100 gols pela seleção e fica perto de recorde. O atacante chega a 101 gols pela seleção de Portugal, está a 9 gols de ser o maior artilheiro por um país e comemora orgulho enorme. Sim, ainda há recordes não obtidos por Cristiano Ronaldo, mas nada que ele não seja perto de alcançar. Depois de marcar 2 gols, Portugal na vitória por 2 a 0 contra a Suécia nesta terça-feira pela Liga das Nações, o atacante chegou aos 101 gols pela seleção portuguesa. É o primeiro europeu a passar de uma centena e está a 9 do recorde absoluto. Na tabela dos maiores artilheiros de seleções da história, o iraniano Ali Daei ocupa o topo com 109 gols em 149 pelo seu país asiático. Portugal tem mais 3 jogos em 2020. Cristiano Ronaldo terá a chance de diminuir a distância ou quem sabe estabelecer uma nova marca e garantir o que quer chegar lá. Obviamente que com a marca de 100 gols, com 2 golaços, estou muito feliz. O futuro só Deus pertence, sou um privilegiado de jogar com esses jogadores. O Mr. Fernando Santos já me conhece, não há palavras, comentou o atacante em entrevista à emissora portuguesa RTP. A lista dos maiores artilheiros de seleções. Cristiano Ronaldo está a 8 gols e igualar o recorde do iraniano Ali Daei tem 109 gols em 149 partidas. Cristiano Ronaldo tem 101 gols por Portugal em 165 jogos. O Puskar da Hungria tem 84 gols em 89 jogos. O Kamamoto do Japão tem 80 gols em 84 jogos. Xilalo Zambia tem 79 gols em 108 jogos. José Saed Iraque tem 78 gols em 137 partidas. Pelé do Brasil tem 77 gols em 92 jogos. Sandor Kroosch Hungria 75 gols em 68 jogos. Abudal White 75 gols em 133 jogos. Abudal White 75 gols em 133. Majed Abudai, Arábia Saudita 71 gols em 116 jogos. Observação. A lista considera apenas os gols oficiais. Na contagem da CBF Pelé tem 95 gols. Aos 35 anos, Cristiano Ronaldo fez o seu primeiro jogo em 2020 pela seleção. Ele foi desfalque de Portugal contra a Croácia e em suas redes sociais o Camisa 7 também comemorou o feito. Orgulho enorme nesta marca histórica da nossa seleção. Quando me dizem que posso chegar aos 100, eu digo que não chega. 100 gols por Portugal. O técnico Fernando Santos também não perdeu chance de enaltecer seu artilheiro e principal jogador. Com breves palavras, a RTP. Todos sabem que ele é uma verdade. La Palise, Cristiano Ronaldo é isso, comentou o treinador, utilizando a expressão francesa para indicar algo evidente. Na lista dos 10 maiores artilheiros de seleções, há o maior goleador de seleções brasileira, Pelé. Em jogos oficiais, o rei tem 77 pelo Brasil. Na contagem da CBF, aparece com 95 e seria o terceiro colocado. O maior jogador de todos os tempos que venceu a enquete contra o próprio Cristiano Ronaldo em eleição no G. Deixa um recado para os portugueses nas redes sociais. Eu pensava que iríamos comemorar 100 gols hoje, mas foi 101. Parabéns, Cristiano Ronaldo, por cada passo adiante em sua jornada. Públicou o Pelé em seu Twitter. Cristiano Ronaldo lidera com folga a lista dos maiores artilheiros de seleções dos jogadores em atividade. O segundo colocado é o Lionel Messi, com 70 jogos. Pela seleção, Argentina, seguido de Neymar e Lewandowski, ambos com 61 caros. Cristiano Ronaldo, Portugal 101, Lionel Messi, Argentina 70, Neymar, Brasil 61, Lewandowski, Polônia 61 e Soares Uruguai 59. Portugal tem 6 pontos e lidera o grupo da Liga das Nações com o maior saldo de gols que a França. E tem a mesma pontuação. Na próxima rodada, as duas seleções se enfrentam no Estãz e Estádio da França. Dia 11 de outubro, um abraço a todos e até o próximo vídeo.